12 horas 22 minutos, Márcia Lasmar já casou, mas tem outras pessoas querendo casar, Massinha. Pois é, Amaral, olha só, 12h22, eu vou ali rapidinho, passe lá, Amaral. Vem cá, ei garota, peraí, 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 olha só gente, quando a gente casa, viu Amaral, é bolo, convite, buffet, aluguel de carro e tudo isso. Daqui a pouco eu vou conversar com a pessoa que está querendo casar aqui, para saber se ela viu a gente casar. E se não viu, vai ver agora, que essa é a ideia da exposição de noivas, que acontece em um shopping na zona centro-sul da cidade. Vamos para ver aqui na tela? Silvia vai realizar o desejo de casar em agosto do ano que vem e aproveitou a exposição para pegar algumas dicas. O que eles estão expondo aqui para nós é muito bom para nos abrir a mente mesmo para a hora do casamento, não faltar nada, não faltando nada para o momento do sim, na verdade. Sonhos como a de Silvia, que essa empreendedora realiza. É de acordo com o sonho da pessoa, que é aquela, eu vou casar no campo, o meu casamento vai ser na beira do rio, que está muito em alta agora. As realizações mais intimistas, aquela mais para a família. Então a gente personaliza de acordo com o pedido da noiva, ela sonha e a gente realiza. Na contramão da crise econômica, o setor de produtos e serviços para casamentos tem se destacado. Só no ano passado, segundo o IBGE, mais de 17 mil pessoas se casaram no Amazonas. Bom para quem trabalha no ramo. O mercado de noiva está muito bom, o ramo de casamento, né, porque as pessoas, elas já vêm se programando, elas se programam para o evento. Apesar dos preços terem aumentado consideravelmente por conta da crise, esse casal que namora há dois anos pretende oficializar a união. Essa feira é muito importante para nós que estamos entendendo noivares logo agora, em relação à pesquisa, ao orçamento, a modelos, muito importante e está sendo uma ótima para a gente. Para chamar mais clientes que o fotógrafo Cacau Mangabeira aceitou o convite para participar da exposição e deu desconto nos ensaios. As pessoas que às vezes pensam que não tem condição de fazer as fotos do casamento comigo, porque meus preços, eles não são tão caros assim, né. O mercado de casamento está bastante aquecido e para impulsionar a área que essa exposição foi montada, nesse shopping da cidade. A gente conseguiu também reunir um mix muito bacana de fornecedores. Então aqui, hoje uma noiva que ficou noiva recentemente e quiser vir aqui até a feira, ela vai conseguir encontrar todos os serviços que ela vai precisar para realizar seu casamento. A exposição Noivas vai até o dia 21 de maio. Estou aqui com o Luana Lima, que vai casar ano que vem, se Deus quiser, se o Milton resolver... Segura aqui, minha filha, pode segurar. É seu, vamos lá. Como é que estão os preparativos? Estamos indo, né, devagar, né. Tu sabe que a gente tudo tem que ser pesquisado, né, tem que ser conversado antes para que tudo lá dê certo ano que vem, né. Então já estamos procurando fotografia, buffet... Vou te dar uma dica de fotografia, Brasil e Made, Rafael Rosas, ele é o bicho. Inclusive até vi algumas fotos tuas, né. Ele é o bicho, ele é o bicho. Pois é, já é uma dica, né. E essa exposição vai ajudar então? Vai, porque eu estarei na... Vai chamar a gente? Claro que sim, estão na minha lista. Olha, Livan, meu filho! Já estão na minha lista. Olha aí, olha a matéria aí embaixo, mostrando para todo mundo que está aí em casa. Quem quer ganha, quem está querendo casar, né, já tem aí uma boa ideia. E a Luana é uma delas, vem para cá, minha filha, é aqui, fica aqui comigo. Eu vou lá amanhã, se Deus quiser, vou, vou ver, quero. Tá, eu vou lá contigo, tá? Tá bom, a gente vai lá para dar umas dicas. Eu vou te dar uma dica de economia, hein. Ah, é muito bom. Muita coisa você mesmo faz. A noiva tem que ir atrás fazer lembrancinha e tal, é sempre importante. Estou precisando então. Marcelas, mas a gente está encerrando o programa, agradecendo a todas as noivas que estão de plantão aí, de olho na gente. Obrigado pela audiência de todos os dias. Amanhã tem mais. Te despede daí, Marcelas, uma boa tarde para você. Gente, uma boa tarde para você e eu vou ficar aqui dando umas dicas para a Luana Lima, viu, Luana? Dá um tchau. Tchau, gente. Dá um beijo para o Milton. Milton, tchau, gente, boa tarde. Foi sábado, foi sábado. Foi sábado, foi sábado do Milton. Tchau, gente, boa tarde, até amanhã. Tchau, gente.